Este domingo, 13 milhões de alemães são chamados às urnas os eleitores de três estados federais a 18 meses das legislativas. Este escrutínio será uma prova de resistência para a CDU de Angela Merkel, seis meses depois de a chanceler ter decidido abrir as portas à vaga de refugiados. As eleições decorrem em dois estados vizinhos de França, Baden-Württemberg e Renânia-Palatinado, e numa região da ex-Alemanha Oriental, a Alta Saxónia. Angela Merkel tem resistido aos insistentes apelos no seio do seu partido para que imponha limites ao acolhimento de requerentes de asilo, que depois de ver a sua taxa de popularidade descer a mínimos históricos, conseguiu reverter a tendência. Segundo as sondagens, 50% dos alemães apoiam a chanceler com 13% a preferir o social-democrata Zygmar Gabriel. A insatisfação causada pela chegada de mais de um milhão de requerentes de asilo ao longo do último ano tem reforçado a alternativa para a Alemanha, partido nacionalista e anti-imigração, que registra 10% de apoio a nível nacional. O partido atrai os descontentes com o desemprego na ex-Alemanha Oriental e a ala direita da CDU de Merkel. As sondagens preveem que a CDU mantenha o poder na Alta Saxónia, onde governa com os sociais-democratas do SPD, sem conseguir, porém, vitórias na Vada-Vortemburga, onde dominam os verdes, e na Renânia-Palatinado, onde o SPD está em risco de ser afastado.